Caio em clock Mostra a sense 90 Só tirar um print Aí você tenta tirar um print aí Se eu não der, 70 de novo Pelé é ladrão Nem tenta, bebê Nem tenta cair aqui Você já tá ligado Seu próprio nome já diz Você tá tentando Cara, que porra é essa, mano? O cara tá caindo todo torto Eu vou atrás do nem tenta Dei dois capas nele Você é louco? Que eu não vou matar esse cara? Acho que ele vai tá pra cá Vou cair na caixa, chat Mataram o pelé Ai, nem tenta Viado Trolei, mano Trolei, chat Não, na verdade o cara trolou, né? Pô, não faz o menor sentido Você tomar Tanto tiro No paraquedas Ficar com 10 de vida Depois de tomar 5 peitadas de carapina E tu ficar no mesmo lugar Tá ligado? A minha mente Automaticamente Ela lê isso O cara vai fugir Pra entrar na casa Pegar a arma E tentar camperar lá em cima Tá ligado? Mas não O moleque fica no mesmo lugar É isso que acaba Com a play Porque ninguém espera por isso, velho Eu fui de bocão Ó que falta Que faz o mamoco Vou dar um bui agora Ah, nem tenta Desgraçado Eu matei esse moleque, velho A batalha Seu estilo Let's go, come on Bastante caro, hein? PAULADA Xereca Cê é burro, hein? Ah, que isso Viado! Sem farol Mano, cara Mano, sem farol Ficou um tiro 160 de capa Mano Ele não me luteou Tá safe Deixa eu avistar esse marginal Olha ele lá Sem farol É, mano Não, não, não vem Não vem, não vem, idiota Ah, mano Você é muito estúpido, velho Odeio você Nossa, quase que eu morro Mano, meu fone Tá no modo muito ruim, velho Agora tá bom Bem mais clean Toma, sem faro Toma É o programa Do Rodrigo Só que sem faro Esqueci o nome Do programa Do domingo, velho Acho que é domingo Domingo legal E o medo de lutear Viado, que isso, mano Ninguém respeita mais ninguém Nesse jogo, cara Olha isso, cara Isso é um absurdo Devia ser crime Ai, Luiz Tá, poxa Barbaridade Ai, é foda É, o Rodrigo sem faro Caiu ali de novo, né Esse Rodrigo sem faro Ele é doente demais, cara Rodrigo! Corre, do capeta Sangue de Jesus Tem poder! Caralho, comprei o arsenal Aqui agora Mano, o Rodrigo sem faro Caiu aqui de novo, chat Vocês acreditam, velho? Cadê o loucão da Baobau? Esse cara é malucão, velho Dessa Baobau aí Ah, mano Eu pinei como? Cara, eu não pino essas balas, velho Eu não sei o que acontece comigo às vezes Eu odeio a ranqueada Mano, que isso, velho Que isso, velho? Ele aqui não é de Deus, não Oh, meu Jesus Oh, meu Senhor Jesus Tem outro cara ali, ó Me acorde, Senhor Me acorde em teus braços Porque Eu não quero morrer Eu juro que eu não quero morrer, velho Vilão? O P-Fupi na cadeia Que eu não quero morrer Mas eu também não tô desesperado Pra fazer amizade, não O cara pisou na própria mina, moleque Também dei peito, otário Também sei dar peito, trouxa Me marcaram no aula aqui Você tá ligado que tinha um cara em cima do telhado Mano, fiz 10 kills, chat Sai da frente Mano, esse moleque me marcou E tá me enrochando FX fritas Acabou de morrer, coitado Liado que... Ué, essa eu pinei tudo É o Xereca de novo Eu matei esse moleque no começo da partida Achou que eu fosse pela porta, né? Morri pro cara que não tem nem nome, mano Dei capa nele, mas morri Ô, derrota Tô com depressão, cara Caraca, eu queria... Eu só queria dar um boia Inscreva-se no canal e ative as notificações Eu publico muitos Vídeos Todos os dias aqui no canal Com as melhores novidades e clipadas históricas Então ative o sininho e Segue a gente para juntos Ultrapassarmos a marca de 100 mil inscritos Antes de 2024 Conto com a sua ajuda